Não, mas acontece, cara. Não sei, acontece hoje com os caras de hoje, que os caras de hoje estão muito frescos, velho. Meu pai ainda é velho. Os caras de hoje que estão frescos hoje em dia. Moiazada, vocês acham que os caras estão frescos, sim ou não? Não, pô. Vocês estão vivos aí, não? Os caras estão frescos, sim ou não? Sim, sim, sim. Tem cara solteiro aqui? Cara avulso, solteiro? Aqui na frente, aqui, ó. O cara com a camisa do Bat. É uma atestada de quem não come ninguém. Porque tá com a camisa do Batman. Quantos anos você tem, mano? 41. 41! Com a camisa do Batman. É, você tem explicação? Explique, vá. Aniversário do meu filho de 7 anos, eu comprei pra homenagear ele. Aniversário do teu filho de 7 anos. Mas não é pra você comprar a camisa pra ele? Cara, que vida merda, né, mano? É, 41 trabalha aqui, faz o que é da vida? Eu sou gerente de uma empresa de rodovia. Gerente de uma empresa de rodovia? É, que mexe com rodovia. Que mexe com rodovia. Gerente de uma empresa que... Faz manutenção. Manutenção. Tu faz asfalto. Puta, o cara dá uma puta volta do caralho, né, mano? Ele fica de madrugada tampando buraco. Mas gerente, vai se fuder, mano. Pô, como é que você vai explicar isso numa balada pra mina? Você tá numa balada, eu sou alto pra caralho. Eu falo, o que é que você faz? Eu falo, eu sou gerente. Eu falo, o quê? Aquário. O boqueirão tá cheio de buraco aqui pra trás, esse aqui, ó. Vai ser legal na rede ver ele na rua tapando buraco. Fala, fala, é, o gerente. O gerente trabalha? Vai se fuder, né, mano? Desculpa, brincadeira, Deus abençoe. Que é isso? A linha verde, acaba quando? A linha verde. Isso não acaba a linha verde, né, mano? Doze anos essa obra ali. Teu nome, esqueci. Cleiton. Cleitão, quem que tá mais? Faz tempo tá solteiro, Cleiton? Ah, não tá solteiro? Não. Ué. Ah, hoje? Ah, entendi, legal. O que que é o pessoal? Não, não sei. Você não sabe? Meu Deus, Cleiton. Mas aqui tem seis que eu não se conheço. O Cleiton saiu sentando nas mesas avulso. Onde que aceita alguém com camisa de Batman, ele sentou, o Cleiton. Aqui não quiseram, o Cleiton, não. Caralho. Ó, se a calçada de vocês estiver quebrada, já sabe, o Cleiton, hein? Mas aqui é solteiro. Qual teu nome, amigo? Áquila. Sim, viu? Áquila. Áquila. Por isso que é solteiro. Depois, quando eu conto, o povo fala, você inventa. Áquila. Por que que eu acerto sempre nessas coisas? Agora o Cleiton tá se achando agora. O Cleiton se achando. Tem alguém pior que ele. Áquila. Você é mudo? Não. Que eu ir. Que eu ir? Só piora, ladeira abaixo, né? É do Nordeste, Áquila? Meu pai é. Teu pai é. Tem que ser, mano. Pô, pra sacanear o filho, tem que ser, mano. Áquila. Trabalha a minha vez que eu da vida, Áquila. Eu sou militar. Que alegria é essa, Cleiton? O militar é ele. Não é você. Militar? Respeito muito o seu trabalho. Ah, militar vai prender quem? Não pode prender, né? Não. Não, eu sou um civil, cara. Não pode. Militar não pode prender. Nós não podemos. Mas você anda com revólver? Sim. Não, anda lá, anda lá. Guarda municipal manda mais que você, rapaz. Você é um guarda municipal aí pra nós bater nele? Brincadeira. Deus abençoe. Exército, cara. Que legal. É sargento ou o quê? Terceiro sargento. Terceiro sargento. E é degrau, assim? É. Não, desculpa que eu não entendo. Mas é... Então você tá ali embaixo. O cara que faz asfalto tem mais moral que você. É o cara que faz asfalto. Não, não. Vai! Não, 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 não. Não, 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 não. Caralho. Que merda de vida, cara. Não, eu sempre quis ser dos exércitos ou polícias, eu sempre quis ser, mas não tinha condição de ser. Imagina eu com revólver? Não, imagina eu com revólver? Não, você ia fazer tanta anarquia. Cara que faz asfalto? Estão! Por quê? Ele não remedou direito aqui essa... Você falou, agora eu me lembrei. Eu quase fui preso, cara. Pelas erros. Isso tem que estar no texto. Ele falou, eu lembrei. Eu fui me apresentar aos 26 anos de idade. Não, é porque assim, onde eu morava, no sertão, não tinha ajuda a se visibilitar na região. E eu vim embora com 17 anos. Então, passou. Tipo, eu nunca precisei da reservista, da dispensa. Então, passou. Tipo, foda-se. E foi, eu nunca precisei. E aí eu arrumei um emprego, carteira assinada, e pediram a reservista. Pra mim, tipo, carteira reservista. Eu falei, mas onde é que tira isso? Os caras, no exército. Eu falei, que exército, mano? No exército da salvação? Não, eu falei, não, eu sei que na junta de serviço militar. Entrei no site aqui, na junta de serviço militar. Foi eu com 26 anos. No Baccheri. No Baccheri, tem a junta de serviço militar. Eu com 26 anos. E os moleques de 18 na fila. E eu, velho. Na fila. Pra pegar a reservista. E aí, é a humilhação. Por que é que vocês fazem isso com as pessoas? Eles humilham a gente. Todos os molequinhos e eu, velho, no meio. Aí os caras, quem quer servir? Eu só quero ir no meu papelzinho pra registro. Quem quer servir? Eu não quero nada, rapaz. Então, os caras levantaram a mão, moleque, pra servir. Aí faziam as perguntas. E joga você numa sala, mais 800 caras. E manda você tirar a roupa. Por quê? Por que que manda a gente tirar a roupa? Um frio de Curitiba. Um frio de Curitiba. Dois graus. Você num quarto com 800 caras. Sem roupa. Todo mundo, a metade da turma, sem pau. E a gente olha pro pau dos outros, né? Não, e você fica numa filinha. É uma fila assim. Você nu, na frente do outro caba nu. E um caba atrás de tu, nu. Todo mundo assim. Eu, pra me proteger, eu tava assim. E aí entra num quartinho. E aquela pessoa que entra no quartinho, ela não volta mais. Porque sai por outra porta, né? Você sai por... Então, e aí, cara, você fica num... Caralho! Você tá rindo um monte de gente num quartinho e não volta? Você pensa o quê? Comeram o cu do menino ali dentro? Aí fui. Entrei num quartinho. O que é o quartinho? O quartinho, o cara fala. Abaixa aí. Sem roupa. É, sem roupa, amigo. Aí você abaixa. Solta o braço. Sabe desse, mulher? Você solta o braço. Pra ver se teu saco incha. Se inchar, você é dispensado. Sabia disso, não? Pois é, minha senhora. Manda teu marido soprar a mão pra ver se... Mas você se encaixa, não é a pena moral do caralho aí, ó. Aí você... Aí o meu saco não inchou. Só inchou um lado. O cara, olha, só um lado o saco dele. Falei, eu sou monobola. Monobola, acabei de inventar isso. Ele também só tem uma bola? Ué, como é que tu sabe? Amigo... Amigo, um manjinho na bola dos... Ô, cara, junta. Nós dois temos duas. Olha que do caralho. E aí os caras pegam... Aí você fica... Aí fica a filhinha e o cara lá. Aí eles humilham a gente, o pessoal. Sargento, eles humilham a gente. Aí o cara olhou pra mim e falou... Ei, por que tu não se alistou? Aí eu falei... Porque onde eu morava... Você tem que chorar. Onde eu morava, meu filho? Se me isso militar, obrigatório. Minha vida é muito sofrida. Cara, eu vou te prender aqui por seis meses. E eu não. Por que você faz isso? Procedimento padrão? Mandar eu ficar nu e soprar no saco, cara. Procedimento padrão é meus ovos. Aí eu falei... Me libera, pelo amor de Deus. Aí o cara... Por que? Eu falei... Eu só tenho uma bola. Eu vou liberar por causa da bola.